Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está hoje aqui na inauguração da nova fábrica de vacinas da Biogenesis Bagó, aqui em Campo Largo. Isso não é Campos, como eu falei em umas entrevistas, é Campo Largo, uma cidade próxima aqui da região metropolitana de Curitiba. E quem está aqui do meu lado agora é o Celso Closs, ele é presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná. É isso mesmo? Eu espero não ter errado nada, viu, presidente? Não, acertou tudo, tudo certinho. Nota 10, Carlão. Obrigado, viu? Ô, presidente, aqui antes, eu sempre falo, tem um bordão no meu programa que diz assim, que ninguém nasce presidente de nada. Sim, exatamente. E todo mundo tem uma história para contar. Antes da gente falar do Instituto e dessa parceria aqui com a Biogenesis Bagó, me conte um pouquinho da sua história, como é que você veio, até você chegar aqui com o presidente do Instituto, deve ter uma estradinha longa aí. Foi um caminho interessante, Carlão. Pois é. Então, eu sou formado em engenharia química, e isso dos idos de 1970, o século passado, né? Entendi. Tive a felicidade de fazer um mestrado nos Estados Unidos em tecnologia de alimentos, e daí meu primeiro emprego foi na Coca-Cola, inclusive hoje, quando você tomar Sprite, foi um dos produtos que eu desenvolvi na época. Olha só que interessante. Foi a tropicalização da Sprite para o Brasil. Depois vim para Curitiba, trabalhei durante muitos anos na Nutrimental. Na Nutrimental também tive a felicidade de participar dos grupos de pesquisa de novos produtos. É a ocasião em que nasceu esse produto hoje da Nutrimental, o Nutri, aquela barrinha. Foi um trabalho que nós fizemos naquela época para o Amir Klink. Lembra o Amir Klink? Fez a travessia do Oceano Atlântico. Eu conheço o Amir Klink, já foi entrevistado aqui no nosso programa, pessoa fantástica. Então, na época, o grupo de pesquisa da Nutrimental desenvolveu uma série de produtos para ele poder atravessar o Oceano, e a barrinha, era uma barrinha energética, foi um dos produtos. Depois da Nutrimental, eu tive um período no Tecpar, como gerente de serviços tecnológicos, gerenciando os laboratórios do Tecpar. Saí do Tecpar para coordenar uma organização chamada Rede Paranaense de Metrologia e Ensaios. Porque a metrologia, por definição, é a ciência da medição. E há 20 anos atrás, 22 anos atrás, foi quando o Brasil entrou na implantação da ISO 9000, a ISO 9001, e o tema metrologia era um tema importante. Então, o Paraná Metrologia foi uma instituição criada por uma iniciativa do Tecpar, do IPEM e do LAC. Federação das Indústrias, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o SEBRAE, a PUC, o antigo CEFET, hoje o TFPR. Então, todas essas instituições fundaram a Rede Paranaense de Metrologia para tratar do tema de metrologia, que é um tema importante para você ter no chão de fábrica a certeza de que está medindo bem. E agora, a questão de um ano, fui convidado pelo governador Ratinho Júnior para voltar ao Tecpar, enfrentar esse belo desafio, esse desafio gostoso de voltar à casa e contribuir para o redirecionamento do Tecpar em termos tecnológicos. E hoje, que nós estamos aqui com a Bagô, é um desses capítulos. Então, o Tecpar está se posicionando firmemente na produção de produtos biológicos. Então, a vacina antirrábica é um produto que o Tecpar já produz há 40 anos. E nessa relação com a Bagô, nós vamos dar um salto tecnológico na otimização da vacina. Mas, paralelamente a isso, nós temos outros esforços que nós estamos fazendo. Nós recém-inauguramos em Maringá o Parque Tecnológico da Saúde, onde lá também nós estaremos desenvolvendo, e você estará conosco para o lançamento da Pedra Fundamental, agora, final de julho, início de agosto, onde nós iremos dar início à instalação de novas unidades. Uma delas é em parceria com uma empresa mexicana, é um produto dietoterápico para fornecimento a pessoas que têm problemas com alergia à proteína do leite de vaca. Então, o Tecpar, ele se insere nesse contexto de produção de produtos para atendimento a temas específicos da saúde da população brasileira e também da América Latina. Agora, dentro dessa linha de raciocínio, e o governador Ratinho Júnior pertence a uma gama de políticos que acreditam na iniciativa privada, que incentiva a parceria do governo com a iniciativa privada. Como é que é a ordem do Ratinho para acelerar esse processo? Porque é a iniciativa privada que, no final do dia, faz as coisas acontecerem. Exatamente. Bom, eu te diria o seguinte, hoje nós temos a felicidade de ter um time extremamente harmônico dentro da gestão pública do Estado do Paraná. E também devemos a sabedoria do governador, porque hoje, na área de ciência e tecnologia, temos a felicidade de ter um secretário, o professor Aldo Bona, que é uma pessoa extremamente incentivadora da inovação tecnológica, da transição tecnológica. E graças a esse trabalho de toda essa equipe, o Paraná, que tinha para um fundo de ciência e tecnologia alguma coisa na faixa de 70 milhões de reais, hoje nós temos 708 milhões de reais para investir em tecnologia. Felizmente, o Tecpar é uma das entidades que pertence a esse guarda-chuva de ciência e tecnologia e fomos aquinhoados com recursos para o desenvolvimento de produtos biológicos. Então, a vacina antirrábica para uso veterinário, estaremos produzindo uma nova planta. Estamos finalizando, até o final desse ano, uma nova planta para a produção de antígenos, para a detecção de brucelose, tuberculose e leucose, que são doenças que agridem o gado e, notadamente, aqui o plantel leiteiro que nós temos aqui na região de Ponta Grossa, Carambeí, e que, eventualmente, você já está convidado de antemão, Carlão, deveremos inaugurar em janeiro essa planta, que vem fortalecer o papel do Tecpar da defesa da saúde única. Como você viu, quando você contempla a percepção da saúde, não de maneira segregada, humana e animal, mas você abordando de uma maneira única, você tem resultados muito mais positivos. Maravilha! Parabéns! É tanta iniciativa que a gente podia ficar aqui um ano falando aqui e ainda ia faltar tempo. Eu desejo a vocês o maior sucesso do mundo. Nosso programa é sempre um programa de agenda positiva, onde tem... Eu falo assim, a gente gosta de notícia boa e notícia boa é mais fácil, não tem muita concorrência. Notícia boa é por isso que a gente gosta de falar de notícia boa, viu? E notícia boa atrai coisa boa. Então é um círculo virtuoso que nós temos que trabalhar a favor. É nesse círculo virtuoso que a gente atua. Para a gente fechar aqui, esse Klos, o que é? Alemão? Como é que é isso? Olha, por incrível que pareça, é polonês. Ah, é? É polonês. Mas eu... Vamos dizer, o meu sangue tem quatro contribuições. Pelo lado do meu pai, é polonês. Na verdade, a origem do nome é Klos, que daí foi germanizado, porque quando os meus antepassados vieram, vieram para uma região de ocupação germânica, né? Então eles fizeram isso. Então pelo lado do meu pai, é Klos e Chmietkovski, da minha avó, e do lado da minha mãe, é Schibel, que era o meu avô paterno, e Pissetti, italiano, da minha avó materna. Então é uma mistura que deu certo, por enquanto, né? Agora eu tenho a impressão, então, esse seu nome, assim, você deixa assim para facilitar a vida dos jornalistas, é isso? Imagina se fosse Chmietkovski. O nome completo como é? É Celso Romero Klos. Aí, gente, esse é o Celso, especialista aqui, prateleiraça de cima. Ô, Celso, pelo que eu entendi aqui, você é um especialista mesmo, você entende muito desse assunto. Mas como que a sua vida passou de entender das coisas técnicas para manejar o ser humano? Porque, na verdade, quem entrega tudo isso que você está falando é gente, né? Eu tenho a impressão que o seu negócio hoje é gerir pessoas. Pessoas. Não, nesse aspecto, Carlão, eu sempre tive muita felicidade de compor equipes que jogam em time. Entendi. A gente procura sempre valorizar as competências individuais, cada um fala na hora certa. Na hora que eu tenho que liderar, eu lidero, mas na hora que eu tenho que ficar para trás, para o meu zagueirão mandar a bola para frente, eu fico na linha. Então, eu acho que, na verdade, é isso. Sempre foi uma felicidade de atrair competências e compor equipes que se ajustam e trabalham em prol do bem. Sempre uma agência positiva. Maravilha. Parabéns, viu? É isso aí, gente. Celso Klos, o presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, conversou comigo aqui. Mais prateleira de cima, simplesmente impossível.